Bom dia a todos, peço desculpas pelo atraso, peço desculpas pelo inconveniente tecnológico, esse momento também faz que a gente aprenda. A live está sendo uma ferramenta muito importante para a comunicação nos dias de hoje. Então, voltando, introduzindo aqui a nossa live. Essa é a terceira live do Desportivo Brasil, que faz parte do programa de prevenção ao Covid-19. Desde janeiro o Desportivo Brasil vem aplicando ações e se planejou já no mês de fevereiro para ter toda a condição de acolher nossos principais bens, que são as famílias. As famílias dos nossos funcionários e as famílias dos nossos atletas. Então, o clube passou por um monte de transformação, que vocês já ouviram na live 1, na live 2, de prevenção, educação, higienização das mãos. Agora, o programa vem com questionário obrigatório em casa. Seja bem-vindo, Maurício. Só um minutinho, tá? Eu estou só fazendo uma introdução para o pessoal da live. Agradeço aí a aceitação do convite. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal. Eu já estava fazendo uma introdução sobre o objetivo dessas lives. A missão do clube, hoje, uma delas é a difusão da cultura chinesa. Então, desde janeiro, a gente vem aplicando aqui um plano de prevenção ao Covid-19. Principalmente com os nossos maiores bens, que são as famílias. As famílias dos nossos funcionários e as famílias dos nossos atletas. E, dentro disso, o clube passou por um monte de mudança, desde a educação, antes da pausa, antes de a gente devolver aos atletas as suas residências. Com educação, de higienização, como se portar. O programa que também a gente vai discutir hoje, aquele plano de treinamento individualizado em casa. Tem algumas considerações a fazer para as famílias também. Bom, resumindo. Isso é importante para a missão do clube. Então, desde janeiro, a gente vem com esse programa. E um deles é a saúde, não só. Propriamente dita, como a gente já teve a Live 1 e a Live 2, que exemplificou esse programa e também tirou as dúvidas do pessoal em casa. E vem essa parte da saúde mental também, que eu acho fundamental. É um período de transformação. Muitos de nós nunca trabalhamos em home office. Agora estamos trabalhando em home office. Muitos de nós temos incertezas sobre o futuro. Inclusive, profissional, principalmente. As notícias hoje estão devastadoras. Não só em relação ao geral, que é a saúde de todos nós. Mas também em específico. O individual de cada um, que é a profissão. A gente está vendo cada notícia drástica. Em relação até ao nosso emprego. As nossas coisas futuras aí. Então, a gente tem que se reinventar. Aproveitando isso também, o Esporte Brasil se replanejou. Já 2019. Desculpa, 2020 e 2021. Porque a gente tem que se planejar para o futuro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E nesse planejamento, o principal foi a integridade dos compromissos com essas famílias. Tanto os funcionários, como os atletas. Tem outras ações que o Rodrigo já citou nas outras lives. Como a gente vai começar a ajudar da cesta básica, mensal, que não tinha antes. A gente está com licença remunerada mesmo. Já terminando o período de férias de todo mundo. Então, a gente não vai tomar nenhuma medida drástica com todo esse pessoal. Para que tenha um pouco de tranquilidade. E aí vem essa parte agora da saúde mental também profissional de todos eles. O que eu posso fazer nesse momento de quarentena? Tanto atleta, como família. Como também o próprio comissão técnica, que é o foco aqui de hoje. Daqui a pouco eu vou deixar vocês se apresentarem. E aí o pessoal vai entender um pouquinho a experiência que você tem. O que eles podem fazer em EAD. O que eles podem fazer consulta de referência no site. Em casa. E o futuro, que é o que vai ser do futuro da gente, dos profissionais do futebol. E também dessas ferramentas. Como serão utilizadas. Vai ter mais home office, não vai? Você tem vários exemplos legais que você já está planejando. Nos próprios cursos da CBF, como serão. Você já se preparou indiretamente no passado. Que tem EAD bastante nos cursos. Para atender esse Brasil que é gigante. Atender pré-requisitos, disciplinas básicas. Bom, resumindo, Maurício. A gente está preocupado com a saúde mental dos nossos profissionais. E das nossas famílias, tá? O planejamento do dia a dia, né? Eu acho que é importante todo mundo ouvir. Muda. Você tem que se planejar. Não é estar em casa e eu vou trabalhar o que eu quero. Eu vou estudar o que eu quero. É uma rotina diferente. Tem filho, tem a esposa mais diária. Tem que cuidar da casa. Tem que dividir outras tarefas que você não tinha, né? E é isso. Então, seja bem-vindo. A gente vai tentar levar aqui em 50 minutos. Já passaram-se... Quantos, Rossi? Uns 5, né? 8. E vou tentar fechar em 50. Se precisar estender até o final aí, que o Instagram nos dá 60 minutos, para que a gente finalize com chave de ouro aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite. Estamos ao vivo aí. Se apresente, por favor. E depois eu faço aqui as perguntas que a gente tem já do público em geral. Bem-vindo. Perfeito. Obrigado, Lima. Para mim é um prazer. Principalmente considerando aí a nossa amizade profissional, né? É um relacionamento que a gente tem já há alguns anos. O Lima é um cara que, desde lá atrás, né? Quando os cursos da CBF eram um filho feio, né? Um filho pequeno, que ninguém acreditava em capacitação de treinadores no Brasil. Você foi um dos caras que acreditou. Então, a gente é muito agradecido por ter acreditado na gente lá atrás. E por toda a contribuição que você dá para os nossos cursos até hoje, né? Meu nome é Maurício Marques. Eu sou formado em Educação Física. Hoje coordeno os cursos de treinadores da CBF. E sou instrutor FIFA. Faço parte da Comissão Técnica Docente da Comebol. Já tem um tempo aí que a gente vem promovendo a capacitação, promovendo a qualificação do nosso profissional. Eu acho que, através da educação, seja de jovens atletas, como eu sei que tem alguns aí assistindo a gente, os pais desses jovens atletas, como também a capacitação de profissionais que atuam dentro e fora do campo. A minha percepção é que a educação está passando por uma transformação, né? E que esse tipo de iniciativa que o Desportivo Brasil vem fazendo vai ser uma constante. Essa mudança das relações das pessoas, do ponto de vista educacional, do ponto de vista dos serviços, vai ser, veio para ficar. Então, lives, EAD, encontros virtuais, cursos à distância, webinars, tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque a economia mundial está mudando, as nossas relações estão mudando. E as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Seja no futebol, seja na indústria do entretenimento, seja na gestão, seja no treinamento. Você bem comentou aí, em uma questão do treinamento hoje, eu fiz uma pesquisa sobre como estão sendo feitos os treinamentos de pesquisa de equipes profissionais e categorias de base. E hoje já existem protocolos de treino físico, treino técnico, treino tático, treino mental, à distância, para jovens de 13 anos de idade e atletas profissionais. Só para exemplificar, a gente fez uma live outro dia com o... na CBE, na Comebol, perdão, com o Miguel Ângel Russo, que é treinador do Boca Juniors, ele junto com o Reinaldo Roelho. Já tem três semanas e ele mostrou o protocolo para a gente, que o treinador, ele, com os analistas de desempenho, diariamente encontra com os atletas, individualmente, por setores, defensivo, meio campo e ataque, para analisar a tática individual, tática de grupo, tática coletiva. Para além do treino físico, para além do treino técnico individualizado. Então, isso é só um exemplo dessas mudanças, dessas transformações que estão acontecendo. E todos nós temos que estar antenados nisso. Vamos lá, vamos bater bola. Obrigado, Maurício. Sua apresentação dispensa comentários. Você é uma pessoa que vem batalhando há anos pela melhora do futebol brasileiro. E visto que você está no lugar hoje de grande mérito. Bom, só para quebrar um pouco o gelo, nós nos conhecemos aí no passado, né? Esse curso surgiu de uma ideia sua, do Oswaldo. Lá atrás, você já era instrutor FIFA, e que foi visitar a cultura do futebol brasileiro, né? Entender que cada cultura, cada região fazia, cada grande clube fazia, na formação, no profissional, na iniciação das 40s, resumindo. E aí foi aí que a gente se conheceu. Quando você conheceu o São Paulo, a gente... O São Paulo também tinha um pouquinho disso, né? Não tem na cultura dele, mas nas nossas gestões lá. Tive o prazer com o Marcos Tadeu, depois com o René Simões. De difundir o conhecimento, né? E aí, naquela difusão de conhecimento que o São Paulo fazia, você colocou a gente lá no curso, né? Eu te agradeço até hoje por isso. Voltando ao tema aqui, Maurício, vocês aí, a gente tá com o Rossi aqui. O Rossi é o nosso novo coordenador de comunicação e marketing, né? Ele vem fazendo um belo trabalho aí na comunicação interna e externa do clube, que é o mais importante pra gente. E ele tá anotando as perguntas de vocês aí no chat, tá? Então fique à vontade falando das perguntas. A gente tem quatro temas principais aqui. O primeiro, o Maurício já falou. E eu também, que é uma introdução geral do que tá acontecendo, né? E ele também, o próprio currículo e o que ele faz, pra gente dar encaminhamento aqui na nossa pauta. Maurício, vamos começar pelos atletas? Eu gostaria que você citasse aí o que era feito, o que está sendo feito, né? E o que pode acontecer no... Vamos deixar o futuro pra última parte aqui das perguntas. Mas o que o atleta poderia fazer em relação à mídia digital, né? E o que agora, nesse momento, também ele pode fazer? Se você quiser completar também com atleta, família e comissão técnica, fique à vontade. Perfeito. Hoje, o que que... Acho que as escolas, as universidades, são diversos cursos que são ofertados pela internet, né? Do ponto de vista do jovem atleta, vamos dizer aí, a partir dos 14 anos, 15 anos, até os 20 anos, existem uma série de estratégias que o atleta pode utilizar. A primeira delas que eu sugeriria é... Eu até tenho um quadro que a gente fala, é um quadro de controle das suas tarefas no dia. Então, quanto tempo de sono, quanto tempo que eu estou treinando do ponto de vista físico, quanto tempo que eu estou ficando em mídia social, que pode ser um caso positivo, mas a gente tem que tomar cuidado, quanto tempo que eu tenho ajudado nas minhas tarefas domésticas, quanto tempo que eu tenho estudado e investido no meu futuro. Então, a sugestão, uma pergunta geral que é legal da gente fazer para o atleta e para o treinador e para qualquer profissional é aonde que eu quero estar daqui um ano? Aonde que eu quero estar daqui cinco anos? Aonde que eu quero estar daqui dez anos? O que que eu estou fazendo hoje para chegar onde eu quero estar? Porque a tendência nossa é sempre adiar. Ah, não. Ano que vem eu vou emagrecer. Ano que vem eu vou fazer meu mestrado. Ano que vem eu vou passar sem tomar recuperação na escola. E isso tem que ser feito hoje. Então, essa mudança, esse conflito que a gente está vivendo ainda mundial aí, é mostrar que hoje precisa ser feito. De um dia para o outro, a gente teve que ficar trancado em casa. Não tinha opção. Todo mundo com suas famílias. Então, essas mudanças são assim. Então, o que que eu sugeriria aos atletas e pode ser extensivo aos profissionais de comissões técnicas? Fazer esse quadro. Como que está hoje o meu dia a dia? Em termos de sono, de alimentação, de tarefas domésticas, de estudo, de trabalho. E reservar pelo menos duas horas para esse objetivo futuro. Então, nessas duas horas, o que que eu vou fazer? Se eu sou atleta, eu vou estudar uma língua estrangeira, eu vou botar minha matéria em dia da escola, eu vou entender a cultura de um outro país. Se eu fosse hoje atleta, Lima, do Desportivo Brasil, se eu fosse profissional do Desportivo Brasil, não sei se você já está oferecendo isso, você me contrataria hoje, amanhã eu começaria a estudar mandarim. Eu acho que isso é essencial. Por quê? Porque é uma oportunidade que a gente está tendo aí, que vocês estão tendo aí. Ou mandarim, ou inglês, ou espanhol. Se você me permite, Maurício, se você me permite a cultura aí, eu lembro uma grande frase do doutor Juvenal Juvencio. Assim que eu saí do São Paulo, ele me convidou para conhecer a casa dele. Foi uma coisa bem engraçada. E aí, no cafezinho, ele leu algumas matérias do jornal da atualidade e falou assim, o futuro do futebol, e do mundo, né? É Estados Unidos, que olhe lá, e a China. Eu fiquei com isso gravado desde 2014. É um visionário. É um visionário. Então, em 2020, a China está dando lição aí na prevenção. Não estou falando do Desportivo Brasil, estou falando do governo chinês, né? De algo que é um bilhão de habitantes, se você erradicar uma pandemia, ela vai... Sabia que ia voltar. Eles têm números, né? Se vai, se esconde número ou não, não vamos entrar nessa discussão. O importante é que eles têm dados e usam os dados para a prática, né? Que é, mais ou menos, também a nossa função hoje, né? Unir a teoria com a prática. Nunca esquecê-las. Que ambas são importantes. Mas desculpa te cortar. Acho que era importante isso. A visão é a China mesmo. Os Estados Unidos, né? Já passou também. Estava numa crise maior, ainda soube controlar. A China, mais uma vez, dá um exemplo para o mundo todo, né? Eu acho que uma coisa nesse sentido, Lima, é assim... Acho que essa questão da relação de poder entre China e Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo no mundo. E a tendência, minha percepção, é que as pessoas vão ter que perceber que elas vão ter que estar mais juntas, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, que os nossos atletas, os atletas do esportivo, possam manter, fazer os grupos deles de WhatsApp, de WhatsApp, por exemplo, ou através do Instagram, e discutir os modelos de jogo, discutir como que o clube, como que o time vem jogando, do ponto de vista técnico, o que eu posso melhorar, do ponto de vista tático, o que eu posso melhorar. Fazer essa reflexão... E eles têm esses dados para eles aí. Toda semana tem os coaches. É, exatamente. Eles possuem isso. É só se organizar. Boa. Tem uma coisa interessante, que é... Isso é dado científico, e aí vale também para a comissão técnica, que é o seguinte. A aprendizagem, o desenvolvimento profissional, muitas vezes ele se dá muito mais nesses ambientes informais, a gente chama de comunidades de prática, reuniões que eu sei que você faz das suas comissões técnicas, onde eles discutem, ah, o meu treino, como que é o meu treino, como que é a minha pré-eleção, como que é a minha intervenção no jogo. Isso vale muito mais do que uma licença da CBF, por exemplo. Porque o aprendizado é muito mais real, é muito mais internalizado. E isso é muito legal do ponto de vista do jovem atleta. E também para a comissão técnica. E hoje, o que o mercado mundial quer, não é só o cara que é bom de bola. Ele quer o cara que é bom de bola, é um cara que tem a postura de atleta, tem a postura de jogador, e que muitas vezes acontece. O nosso atleta bate na Europa e volta em função disso. Ele chega lá cheio de futebol, mas com pouca formação integral, com pouca formação humana. Então o nosso atleta, que está sendo formado aí de 14, 15, 16, 17 anos, é investir no futebol, mas é essencial e o mercado cada vez mais vai exigir isso. Ele ter uma postura, ele ter conhecimentos gerais, ele ter uma boa alimentação, ele saber se portar diante de mídia social, não ficar postando coisas que... Sugestão, que ele tenha um Instagram profissional, de futebol, e ele tenha um Instagram da rodada dele, das brincadeiras, dos amigos, das namoradas, da balada. Não misture as coisas. Só que ele não vai chegar a jogar a três, do Conato Paulista. Essa família sabe que a missão é chegar no grande clube do Brasil e da Europa. E isso é fundamental o que você falou. Eu tenho um grupinho aqui, que eu descobri outro dia, só para você entender, são seis ou sete jogadores, sub-17, sub-20, que eu estou vendo todo dia aquele perrengue aqui, para eles saírem e tal. O que está acontecendo? Eles estão fazendo inglês do próprio bolso. Falei, opa, não. Peraí que pelo menos o transporte vão começar a organizar isso aí. Então o Michael já fez um plano, uma volta legal demais. Vai ter isso. Internamente a gente vai colocar o mandarim. No passado teve, mas não teve muita adesão. E aí sai e volta. Então acho que tem que o clube oferecer também essas possibilidades. E às vezes fazer uma coisa na base da criatividade, né, Lino? Vamos fazer um mandarim? Mas vamos para o campo. Vamos fazer um treino em mandarim. Como que é passo? Como que é chute? Essas possibilidades que eu acho que existem. E se a gente buscar na internet aí, existe muita coisa legal. Muita coisa interativa. Cita algumas coisas. Hoje em dia... É, hoje, por exemplo, você tem uma... A própria Universidade de Futebol, que todo mundo conhece. Eu ia citar lá. Existem... Isso, é legal citar. Acho que o trabalho que o Medina faz lá é genial. Tem a EFEI da Inglaterra, aí também talvez o pessoal tenha que... O pessoal que consiga o domínio do inglês aí. Tem muita coisa interessante. A Federação Portuguesa tem coisas bastante interessantes também à distância. Comebol tem cursos online já gratuitos, inclusive. O EFA tem cursos online gratuitos. E a Federação... A própria Argentina, que todo mundo fala, critica muito essa rivalidade Argentina-Brasil. O EFAI tem cursos online extremamente interessantes. Na área de planejamento de carreira e de coaching, só colocar coaching online. Coaching do ponto de vista da formação pessoal, né? Existe para o jovem atleta, existe para o profissional de futebol. Então, hoje, existem muitas ferramentas, e como você mesmo falou, ferramentas de ensino de língua estrangeira gratuita. Eles conectam, por exemplo, existe... Depois eu vou tentar pesquisar, eu te mando, porque me faltou o nome. Eles conectam um atleta brasileiro com um instrutor em inglês, com um atleta em inglês. E faz a aula de português e de inglês entre os três, tutoriado por esse... 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 esse professor de inglês, né? Então, coisas bem interessantes que acho que cabe pesquisar, cabe estudar, vê os seus interesses, e estabelecer essa rotina, botar no dia a dia. E como você falou, como a gente acorda e não tem, assim, uma... Ah, como é que é? Vou pro trabalho, não vou pro trabalho? Tem gente que promove isso. Não, toma seu banho, põe sua roupa de treino e vai treinar. Hoje eu vou fazer o meu treino físico e o meu treino técnico de manhã e à tarde eu vou fazer o meu treino tático, o meu treino mental, não sei. Organizar seu dia a dia, mensurar o número de horas que você está dedicando para treinamento. É possível. Se antes eu treinava quatro horas por dia, três horas por dia, é possível manter isso, mesmo que de maneira individual. Tem um puxa-saco aí. É um pouquinho de organização, né? Tem um puxa-saco aí. Tem um puxa-saco entrando aí. Henrique Diamond. É, tem uma turma boa aparecendo aqui. Maurício, vamos finalizar o atleta para você falar de comissão mais específica. Foi bem bacana você citar para a família e atleta, né? A Universidade do Futebol tem muito tema, inclusive cursos online, né? Mas vamos falar dos artigos que tem lá para a família entender um pouco. Aqui a gente teve muito problema no início da ansiedade das famílias, né? De entender o projeto, de confiar no projeto. Então, seguramos aqui um grande grupo, mesmo tendo dispensas semestrais durante o ano, fazendo diversas missões para cumprir a lei, para trazer aqui os meninos, abaixo de 14 anos, com mais periodicidade, dando suporte para as famílias, né? E isso as famílias tinham como uma coisa contra, por quê? Porque o filho dela, estando menos tempo aqui dentro, não evolui. Pelo contrário, ela estando perto da família, perto da escola, perto da sua escola, escolinha de futebol, né? Ou do clube que ela teve origem, ela pode se envolver até melhor que aqui, porque depois ele não vai ter esse tempo, né? De ter esse convívio, esse contato, por exemplo. Só colocar uma observação em relação a isso. Eu tenho dois exemplos, claro. Um, bairro de Munique. Agora, semana passada, do sub-13 para baixo, todo mundo fica em casa. Eles monitoram a distância. Por quê? Porque a gente tem dados científicos. O que vem sendo feito isso? Eu sei porque há 10 anos atrás eu já fazia essas pesquisas e tenho algumas publicações no exterior. Entrevistaram os melhores atletas do mundo, os melhores músicos do mundo, os melhores artistas do mundo. E o que eles perceberam? Que era comum entre essas pessoas que a convivência com a família, pelo menos até os 15 anos de idade, ela foi essencial para esse indivíduo, para esse garoto, atingir o sucesso. Então, nada substitui o pai almoço. E é fundamental para o futebol local, Maurício. Para o desenvolvimento de todos. Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso é uma... É lógico que a gente entende, né? Ah, eu quero estar num grande clube, eu quero estar... O meu empresário me ofereceu isso, me ofereceu aquilo. Isso é outra coisa que o mundo está mudando. São as pessoas que fazem as instituições. Perfeito. Então, tem o Esportivo Brasil, perfeito, tem uma história, vem com tradição chinesa, mas é o Lima que segura, é o Hélio que segura. São essas pessoas que a gente tem que confiar. São nas pessoas que elas é que fazem o dia a dia. Então, tomar cuidado e ir pela confiança, ir pelo olho no olho do cara. Eu vi agora um dos colegas aqui, o Pedro, que foi nosso aluno, perguntando. As licenças da CBF vão ser todas online? Não, não vale. Não. Aqui, não vale. Não. Você está achando essa pergunta. Já responde, então. Pedro, obrigado. Impossível, Lima. Impossível. Porque para eu formar um treinador, para eu dar um certificado da CBF, uma carteira para ele, eu tenho que olhar no olho, no olho desse cara. Eu tenho que ver esse cara dentro do campo. Eu tenho que ver como que esse cara lida com uma jovem atleta, com uma criança, com um atleta. Se ele sabe realmente passar a mensagem dele, se ele sabe realmente fazer a coisa dentro do campo. Então, a prática para o futebol é essencial. Isso nós nunca vamos perder. Essa humanização da coisa, né? A gente tem estudado muito a questão do DNA sul-americano lá na Comebol e todos os treinadores fazem isso. Nós não podemos perder isso. Isso é que vale milhões. É por isso que nós somos os maiores exportadores de atletas do mundo. Porque a gente exporta paixão, a gente exporta talento, a gente exporta formação integral. E isso a gente tem que fazer olho no olho, com a família, com o treinador, numa parceria entre clube, família e, obviamente, as condições técnicas que estão lá. Finalizando, você falou bem de planejamento do atleta, do dia, destruir as horas para as coisas. Tem a parte social também, principalmente os atletas mais velhos, tomar cuidado. Eu queria ressaltar que a minha orientação aqui para... A gente está fazendo esse acompanhamento à distância e também é... Como posso dizer para você assim, orientação de treinamento, né? Não é só o questionário, mas tem uma orientação de treino a ser seguida, tem preparação física que segue e tal. Mas aqui a orientação há uns 20 dias é que não tenha nada de alta intensidade. Voltando ao assunto principal da família, não tem pressa. Ninguém vai ser demitido, sair do projeto porque a gente vai acabar começar o ano em agosto, treinar em dezembro, por exemplo. A gente não sabe. Primeiro é a saúde de todo mundo. Então o clube quer deixar isso bem claro, né? E teve dois casos já gravíssimos em clubes importantes. Um no atleta no profissional e um atleta agora de base que treinando sozinho em casa assim veio até óbito. Então assim, tem que tomar cuidado. Eu não quero que ninguém queira treinar mais em casa porque não adianta nada treinar em casa. A bola está aqui depois. Vai ter tempo de adaptação de novo. Vai ter pelo menos três, quatro meses aí, jogos amistosos para você voltar à sua vida normal. Então não tenha pressa de querer ser o herói agora. É um momento de saúde. Isso é para os pais também. Então os nossos profissionais aqui já estão orientando que eu quero o quê? Só força funcional, só trabalho de flexibilidade, só trabalho preventivo e principalmente habilidade técnica. Pega a bolinha e fica brincando em casa. Brinca de habilidade, fundamentinho, sem intensidade. Não tem necessidade nenhuma de fazer treino físico. Estou vendo o time querendo voltar. Para quê, gente? Para quê? A gente sabe que em três semanas o cara está de volta em alto rendimento. É só as federações há três semanas de treino aí que todo mundo volta ao normal. Então acho que está tendo um excesso aí e já tem exemplo de morte e ninguém. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer meu treino agora com 12, 25 na tela. Não, não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Investe nisso que você acabou de falar na tática online, na estratégia online, na vida pessoal online, na língua. Quantas coisas aí que você está fazendo o dia? Então esse é o exemplo. Tem objetivo. Tem objetivo que pode ser feito. O treinador, por exemplo, uma vez por semana, toda segunda-feira, reunião do treinador com os atletas e passa algumas tarefas, olha, do ponto de vista de trabalho de core, como você falou, do funcional, brinca com a bola nesse sentido. Ah, não tem bola. Você quer fazer intensidade sem uma supervisão presencial, que é fundamental. Você pode ter um problema de saúde que você não percebeu. Você pode fazer um... Desculpa, Maurício. Opa. Volta, volta aí, Maurício. Aqui a sua conexão caiu. Voltou. Eu te cortei. Estava só dizendo aqui. Para quê, né? Então você ia citar um exemplo de time grande. A gente estava falando sobre para quê esse excesso, né? Você ia citar um atleta de time grande. Perdão? A gente interrompeu. Sua conexão caiu quando você estava citando um atleta de time grande. Ah, é. Pois é. Um atleta de... Jovem atleta de time grande. Jovem atleta de time grande que foi falando assim, ah, fica brincando em casa com a bola e etc. Ah, eu não tenho bola em casa. Ou seja, tem que ter uma bolinha. Faz uma bolinha de meia, né? Mas a gente precisa de ter isso. Sim. Voltou, Maurício. Peço aí aos fãs do Maurício que parem de ligar para o celular dele, senão a gente não consegue terminar a nossa live. Vamos falar da comissão agora, Maurício? O que você sugere para a comissão aí, AD, referências bibliográficas? Eu ia citar o Cref, né? A gente tem o Rodrigo aqui hoje, coordenando a saúde e a performance, o Rodrigo Chaves. Ele faz parte aí de alguns conselhos do Cref. E tem muita literatura AD disponível online. Desculpa, muito livro digital disponível. Tem webinars gratuitos, né? Que o Cref oferece. Então, dá uma buscada aí no site do Cref que vocês vão encontrar bastante coisa também. Maurício? É. Oi? Sua imagem sumiu. Estou escutando, mas a imagem sumiu. Deixa eu ver. Acho que eu mudei. Ah, pronto. Beleza, botou. Olha, tem muita coisa legal. Eu vou ser muito sincero, Neymar. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, eu faria as comunidades de prática que a gente chama, do ponto de vista de conhecimento do futebol. Então, eu faria reuniões semanais ou duas vezes por semana entre as comissões do próprio Desportivo Brasil ou participar de grupos de estudo que têm sido feitos fora do clube. A gente tem tido intercâmbio, possibilidade de intercâmbio com gente de fora, treinadores portugueses, treinadores alemães, treinadores argentinos, treinadores espanhóis. Então, a minha sugestão hoje, literatura em casa, a gente tem aí livros, grande parte dos livros agora está em formato de e-book, consegue-se fazer, mas a minha percepção nesse momento é de compartilhar o conhecimento próprio. Hoje, a gente já tem dados científicos também que essa interação entre os profissionais é muito mais eficiente, como eu falei antes, do que o próprio ensino formal. Vão entrar agora, as licenças vão entrar, vão voltar com uma carga horária maior em EAD e a partir de agosto, se Deus quiser, julho e agosto com as partes presenciais. Mas do ponto de vista prático, hoje, eu faria através dos grupos que a gente chama de comunidades de prática. Dentro do clube, com os pares que você conhece fora do clube. Isso do ponto de vista de conhecimento do futebol. Existem outras coisas que eu acho que a gente precisa exercitar também, que é o que a gente chama de habilidades interpessoais. Vários cursos aí, até Harvard está dando curso à distância, de liderança transformadora, gestão de pessoas, gestão de conflitos, solução de problemas. São habilidades que, às vezes, o treinador não percebe que são importantes. Por quê? O jovem treinador, ele quer a questão do atleta, da parte técnica, da parte tática, aquele exercício ideal, maravilhoso, que ele vai fazer e vai fazer o time dele jogar. E, muitas vezes, a grande competência que o treinador tem que ter é essa questão dessa capacidade de fazer com que o atleta acredite nele. Essa capacidade que ele tem de tirar o melhor do atleta. Então, é interessantíssimo nos cursos nossos. Ontem, eu comentei isso numa live, o Henrique estava até participando. Quanto mais avançando você vai nas licenças, mais você vai percebendo a ansiedade do treinador ou a vontade do treinador de se desenvolver do ponto de vista do gestor de pessoas, da capacidade de comunicação, e menos a parte técnica e tática. Então, na nossa licença pró, as discussões não são tantos, mas é lógico que a gente fala um pouco, faz uma análise das seleções, dos grandes clubes da Europa e do Brasil, mas o dia a dia que o treinador tem que lidar é com a gestão de pessoas, é com solução de problemas, é lidar com a imprensa, é lidar com o diretor, é lidar com os pais de maneira construtiva, é lidar com o empresário que hoje é uma realidade do futebol e que é uma situação que interfere muito. Então, eu vejo nesse âmbito o conhecimento específico do futebol através da comunidade de prática, de compartilhar com os colegas, a questão das habilidades interpessoais, você desenvolver isso, sua capacidade de comunicação, sua capacidade de lidar com o outro e também você com você mesmo. Eu acho que você cuidar de você, o profissional ter também fazer a sua estilidade física, muitas vezes os treinadores deixam de se cuidar, existem aí também dados interessantíssimos, pode parecer uma coisa que no futebol às vezes tem um pouco de preconceito, a questão da meditação, o cara parar, meditar, parar um pouco para pensar, para refletir, não precisa ser, meditar não é rezar, apesar de que a oração muitas vezes pode ajudar, mas para que a gente não entre nesse âmbito religioso, meditar é você parar e conectar corpo e mente, você ver se você está realmente integral ali quando você está trabalhando, então são que a gente chama de interpessoais, você lidar com você mesmo, você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua alimentação, você fazer estudar de física, muitas vezes o treinador promove isso, mas ele mesmo não consegue se cuidar, não consegue organizar o dia a dia dele, na volúpia de querer estudar, de ver jogo, de estar sempre envolvido com a parte técnica e tática. E você, Maurício, o que você vem fazendo? Eu vou citar eu um pouquinho, vai. Eu mudei algumas rotinas, primeiro que tem conferências com a China, então é noite, madrugada, você acaba se perdendo um pouco, mas a gente tem que fazer um plantão aqui no clube duas vezes por semana e fazer as coordenações, as reuniões online durante a semana toda, pá, empresário, telefone, inadvogado, essas coisas normais não param. Mas a rotina, sim, eu queria citar um pouco, eu voltei a ler jornal, papel, importante entender a opinião aí nas primeiras páginas dos grandes jornais, Estadão, Folha. Estou fazendo muito webinar aí, estou participando algumas lives interessantes, até de jornalistas, vi do Diogo Neto aí esses dias aí, bem interessante também, com o Espanhol, com o Thiago Mel, com o pessoal que eu admiro muito. O que mais? Eu venho, teve algumas de direito, então eu estou tentando abraçar aí os melhores nomes aí que a gente tem nas áreas que a gente não está tão acostumado e conhece para agregar conhecimento. E você, Maurício, fazendo o quê? Vim, eu estou, acho que eu estou trabalhando mais agora do que se estivesse fora da quarentena. E a família, Maurício, uma coisa bacana também, está mais próximo da família, uma coisa fundamental. estou curtindo demais. Aqui em casa, é minha esposa, e eu tenho três filhas, três jovens aí, idade universitária e a mais nova está finalizando o ensino médio. Então, curtindo demais, elas têm um horário delas que elas fazem, elas param e fazem atividade física, eu tento parar também e me junto a elas quando eu posso. A gente faz atividade física junto, todo mundo. A gente tem tomado as refeições juntos, tentando parar e conseguir almoçar ou jantar junto, todo mundo, para tocar uma ideia, para conversar. Agora, do ponto de vista profissional, cara, eu estou fazendo uma mentoria com um diretor de desenvolvimento técnico através da FIFA das Ilhas Caimã, bem legal. Uma vez, duas vezes por semana a gente conversa e ele passou por um momento difícil que ele estava suspeito de estar infectado pelo colônia vírus. Estou dando esse suporte para ele. Na CBF, estou mudando tudo do ponto de vista do EAD, então, estou pegando todos os projetos de todos os cursos e estou colocando uma carga horária a distância maior. Então, por exemplo, a licença C, que é uma licença inicialmente de 10 dias, hoje ela vai ter agora 7 dias. Por quê, Lima? A gente tem que pensar nas pessoas também. Todos os cursos da CBF vão ter um desconto de 20%. Todos os... Bom, eu ia falar para você falar no final. Essa era a pergunta final, como vai ser o futuro de tudo isso? E estou desenvolvendo também, junto a Comebol, uma plataforma também de ensino à distância com cursos mais na sua área, na área de gestão. Alguns cursos gratuitos, outros cursos pagos. Organizei para eles também alguns webinars aí de futsal, futebol de praia, treinamento de goleiro e futebol e futebol de base. Então, teve muita coisa legal. Sucesso. Está bem movimentado. Está bem movimentado. Sucesso. Bom, tinha algumas perguntas aqui, Maurício do Pedro, a gente respondeu. Queria agradecer o Matos, o Ercílio Matos, perguntou como está, está a manutenção dos atletas, a gente respondeu. Estava num trabalho normal como todos os clubes, aí no meio do caminho eu pedi para tirar o pé um pouquinho. Então, eles têm um acompanhamento de um preparador físico aqui todos os dias, que eles têm que postar depois, tem grupo de WhatsApp, essas coisas todas que todos já estão sabendo aí. As comissões estão com o Michael aí também, diariamente, e também em reunião de Zoom. O método continua sendo desenvolvido, não parou, as reuniões metodológicas. A captação firme e forte com as famílias também, dando assistência geral. É isso. Eu queria agradecer também a Paula pelos comentários aqui. O nosso parceiro lá de Bauru, Paulinho, reforçou aí sobre essa preocupação com a intensidade dos treinos, já falamos também. E acho que é isso. Queria finalizar, Maurício, faltam alguns minutos aí, tem outras perguntas que vão surgir aí no final. Eu queria finalizar contigo, o que você vê no futuro? Como será tudo isso que a gente conversou agora? Como será, você falou um pouquinho da CBF, você vai complementar, como será esse aperfeiçoamento profissional daqui para frente? Não só esses exemplos, mas como você acha que eles serão? Todo mundo está dizendo que agora vai aumentar o trabalho de home office, as empresas vão entender isso, a cultura das empresas vai mudar um pouquinho. O que você vê numa perspectiva geral? Eu vejo, Lima, eu vejo sim, eu acho que as pessoas vão ter que ser mais solidárias. Está perceptível aí, ainda tem muita coisa infelizmente ruim para vir. Os países ricos, eles vão ter que entender que não tem como mais manter essa diferença social que existe no mundo, eles vão ter que se juntar. Vai dar uma economia, o dinheiro vai sumir um pouco, não só do futebol, mas de tudo. Por isso que eu comentei, já foi decidido, os cursos da CBF, eles vão ter, a partir de agora, mesmo quem já pagou cursos anteriores agora que não foram oferecidos, análise de desempenho, força e velocidade, vai haver um desconto de 20% nesses cursos. A CBF vai implantar um sistema de bolsas em parceria com as federações, como já há com a Federação Paulista. A gente está tentando reduzir o número de dias dos cursos exatamente para a pessoa não ter que pagar o hotel tanto tempo para facilitar essa capacitação. Como é a carga horária hoje, Maurício, presencial e a D? A licença B, C ou A? De uma forma geral. Vamos pegar a licença C, que tem 150 horas. A gente vai pegar, tem o AOT, que ele faz no clube, que são 30 horas. Como é, como será? Ele tem 60 horas, ele tinha 100 horas presenciais, eram 11 dias, e isso vai cair para 60 horas presenciais. E outras disciplinas, como por exemplo, primeiros socorros, gestão de escolas de futebol, análise de desenvolvimento do talento, metade dela vai ser presencial, outra metade vai ser a distância. Então, de novo, a gente vai segurar essa parte prática que é essencial, que tem que ser dentro do campo. Mas vamos tentar tirar aí 3, 4 dias para ficar mais barato para o treinador investir na sua formação, além de outros cursos que a gente vai fazer aí. Tem muito curso legal que a gente vai fazer de análise de desempenho. O Gabriel Almeida, que não sei se está dando suporte para você aí ainda, que é uma referência para a gente na área de psicologia do esporte, vai implantar. A gente está criando um curso de treinamento mental. Ele é muito caro. É muito caro, não quero trabalhar aqui, não. O coração dele bate mais forte. O coração dele bate muito forte. É, né? Não, mas tem muita coisa legal. Análise de desempenho, vão ter vários cursos específicos das ferramentas. A gente fez uma reunião com os analistas de desempenho. Então, a gente vai ter o curso de Hundo, de SportsCode, vai ter o curso de Movie Maker, vai ter o curso específico da Hundo, vai ter o curso específico de Winstatt. Já direto nas ferramentas, sempre à distância. Há um curso bem baixo, sei lá, R$500, R$600, com os nossos instrutores de referência. Então, tem muita coisa nova que vai vir aí. De novo, não só da CBF, mas de várias outras iniciativas. E a gente tem que também pensar um pouco fora da caixinha. A gente aprende muito fora do futebol, né, Lima? Está falando aí a questão do direito. Existe muita coisa que pode se aprender do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de relacionamento com as pessoas, de coaching, de mentoria, de tutoria, que as pessoas podem adquirir para entrar nessa nova onda aí, nessa nova ordem mundial que vai imperar e que a gente vai ter que se adaptar. A CBF está muito bem dirigida nesse sentido, né, Maurício? Vocês aí estão tendo... Eu estou acompanhando um pouquinho, né, essa vinda aí do Marco, essa nova visão empresarial aí. O que expandiu os cursos, vai ter curso no mundo inteiro, agora é uma coisa absurda. Vocês estão de parabéns. Parabéns por estar dentro desse barco aí. É legal, né? Acho que é isso, Maurício. Algum comentário final? Temos aqui alguns minutinhos. Não, só te agradecer. As perguntas aqui, eu queria agradecer os núcleos aí. Eu vi que o pessoal do núcleo lá da Zona Sul, o Mundinho, o pessoal lá do Professor Robson, a garotada aí, fique tranquila, os monitorados, a gente está mantendo todos os compromissos. Não tenho pressa de voltar a jogar. Quando voltar, toda a normalidade a gente terá festivais aqui no clube, a gente vai ter as avaliações aí nos povos, com segurança, com saúde, tá? Então todo mundo fique bem tranquilo aí, tá? O clube vai manter todos os seus compromissos, principalmente com o nosso maior cliente, que são os núcleos, a origem de tudo isso, esses professores que entendem essas famílias, entendem a região. Então, você pode ter certeza que o nosso maior foco vai ser nessa captação. Você tem algum comentário final, Maurício? Eu queria agradecer você, agradecer o Rossi pela iniciativa das lives. A gente tem uma live agora, essa semana ainda, com a doutora Mara Rubio, é uma pneumologista lá do Rio Grande do Sul, pesquisadora do Covid aí, PHD, para tirar algumas dúvidas das famílias, tranquilizar um pouco o que tem de evolução dos tratamentos aí, reforçar sempre a prevenção, fica em casa, se sair com máscara, lave as mãos sempre, aquelas coisas que a gente está acostumado aqui. Também dizer que a gente já fez alguns testes aqui nos funcionários, zero, a gente tem nenhum suspeito, nenhum caso, zero, 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 graças a Deus. E assim que a gente quer até o final, essa é uma cobrança chinesa, eu tenho reunião toda semana de duas horas com a China só para passar relatório do Covid, e se teve isso, tira daqui, põe agora o álcool 75, agora o álcool e 84 na calçada, que não sei o que, está ficando doido já. Já fizemos tudo, tem que fazer, só que não adianta fazer tudo, e se uma pessoa, duas, os três, não abraçarem a ideia e não aplicarem diariamente. Isso pode tudo por água abaixo. A gente teve demissões de funcionários, de atletas que não vinham colaborando com um simples questionário, simples mensurar a temperatura, infelizmente, do jeito, como aprendi lá no São Paulo, de ser, não quer ajudar? A gente também não quer se prejudicar. Então segue sua vida, a gente segue a nossa, todos os seus direitos, é assim que tem que ser, a gente acredita na saúde primeiro. Te agradeço novamente, desculpa ser extenso, o clube está aberto aí, a qualquer dúvida, no nosso canal oficial, no Instagram, aqui no telefone do clube, com os coordenadores, com o Michael, com o Denis, na captação, fiquem, contem conosco. Obrigado, Maurício. Lembra, muito obrigado, algumas perguntas que talvez a gente não tenha conseguido responder, se o Ross quiser me passar, me passa, que eu respondo para a galera. Tem várias. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e estamos juntos. Logo, logo a gente está se encontrando de novo aí pelos campos, pelos cursos. É exatamente isso que você falou, para os pais, para os atletas e para os treinadores. Vamos nos adaptar ao momento agora da gente se cuidar, cuidar da nossa saúde e com calma depois a gente vai solucionando e vai retomando o nosso dia a dia. Beleza? Muito obrigado, um abraço para todos. Obrigado pela disponibilidade, sei que você está com a agenda cheia aí. a principal mensagem é essa, sem pressa de nada, vamos cuidar da saúde primeiro. O resto é melhor porque a gente está se replanejando, se reinventando, vai voltar, voltaremos bem melhores, com certeza. Todos nós. Obrigado, Maurício. Um abraço a todos aí. Música 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 Tchau, tchau